Meu coração é para Ti, Senhor Meu coração é para Ti, Senhor Meu coração é para Ti, Senhor Meu coração é para Ti Por que Tu me deste a vida? Por que Tu me deste o existir? Por que Tu me deste o carinho? Me deste o amor? Por que Tu me deste a vida? Por que Tu me deste o existir? Por que Tu me deste o carinho? Por que Tu me deste o amor? Por que Tu me deste o amor? Para que nós estivéssemos unidos em oração Para que nós não deixássemos de estar juntos rezando nesta semana das minhas férias Férias é importante, estar com a família é muito importante Assim como a oração diária é importante também, né? Então, para que eu não abandonasse nosso grupo Este terço de hoje, a partir de hoje, durante esta semana Nós teremos uma semana de terços gravados Mas não deixaremos de estar unidos em oração E se Deus quiser, logo estarei de volta e a gente vai estar ao vivo aqui outra vez juntos, né? Então, hoje é domingo, dia 16 de janeiro, dia do Senhor E nós vamos juntos rezar este Santo Terço Como não é ao vivo, não temos o chat Mas temos os comentários do vídeo nos quais você pode estar colocando o seu pedido de oração Estamos aqui com o nosso queridinho Beato Carlo Coutts E eu já peço a você, deixe o seu pedido de oração aqui no nosso chat, né? Coloque aqui as suas intenções, aquelas que você está aqui rezando, né? Por que você está aqui hoje pedindo? O que você hoje precisa alcançar? A graça que você necessita alcançar diante de Deus Pai E mesmo que aquilo pareça um impossível Não perca a fé, não tenha dúvidas de que Deus pode realizar o impossível na tua vida E por isso nós estamos aqui juntos Pedindo, clamando, confiando, nos abandonando A Deus Pai Todo-Poderoso Sabendo que Ele está conosco sempre Pela intercessão da Virgem Maria E neste mês de janeiro do nosso querido Beato Carlo Coutts Vamos iniciar este terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Como hoje é domingo, nós também vamos rezar Pelos nossos sacerdotes Então se você quiser, já vai colocando aí o nome do seu padre também Que rezaremos por ele Nós vamos iniciar pedindo a presença do Espírito Santo Conosco aqui Neste momento de oração Aliás, como deve acontecer em todos os momentos da nossa vida Tudo, em tudo, a gente deve trazer o Espírito Santo Para estar conosco Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Convidemos o nosso anjo da guarda Para nos acompanhar Neste momento de oração Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe E me ilumine Amém Também pedimos a presença de São Miguel Arcanjo conosco Para que nós possamos estar nesta batalha espiritual de oração Unidos à força de São Miguel Que luta por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém E nós vamos com Maria Agradecer todas as maravilhas que o Poderoso tem realizado em nossas vidas O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome A minha alma engrandece o Senhor Exulta o meu espírito em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante as gerações hão de proclamar-me bem-aventurada Porque o Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem Demonstrando o poder de seu braço dispersos soberbos Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes Sacia de bens os famintos Despede os ricos sem nada Acolhe a Israel, seu servidor Fiel ao seu amor E a promessa que fez a nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Desde agora e para sempre, pelos séculos, amém O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós Beato Carlo Coutes, rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Primeiro mistério Hoje é domingo, dia do Senhor E nós contemplamos os mistérios gloriosos E no primeiro mistério, peço a você então Que coloque aqui no chat o nome do teu padre Porque todo domingo nós rezamos pelos nossos sacerdotes Que tenhamos padres santos, um clero santo Peço pelo padre Márcio, paroco da minha paróquia Padre Cleba, todos os religiosos de São Vicente Também peço pelo bispo, nosso bispo Dom Luís Antônio O Papa Francisco, todos os padres aqui da diocese da minha cidade E coloque aí também no chat Os padres que você conhece Que trabalham nos meios de comunicação social Que nos auxiliam a estar mais próximos de Deus Também rezamos por todas as almas do purgatório E coloco aqui pela alma do meu paizinho Arlindo de Oliveira E dos meus parentes já falecidos Convido você, neste primeiro mistério A rezar comigo a alma de Maria Alma de Maria, santificai-me Coração de Maria, inflamai-me Mãos de Maria, amparai-me Olhos imaculados de Maria, olhai-me Lábios de Maria, falai-me Dores de Maria, fortalecei-me Ó doce Maria, atendei-me No coração de Jesus, escondei-me Não permitais que de vós eu me afaste Dos meus inimigos, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me E levai-me para o meu querido Jesus Para convosco o amar e louvar Por todos os séculos dos séculos Amém Primeiro mistério, nós contemplamos A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Nós vamos para o segundo mistério Neste segundo mistério Eu convido você a colocar aqui no chat As pessoas doentinhas da tua família Dos teus amigos Nós vamos pedir pela cura A todos aqueles que estão enfermos E que necessitam desta graça Não apenas a cura física Mas também a cura emocional Espiritual A cura do coração e da alma E nós vamos iniciar com a alma de Cristo Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas Escondei-me Não permitais que me separe de vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos ouve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém No segundo mistério Nós contemplamos A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós Beato Carlo Acutis Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Nós vamos para o terceiro mistério Neste terceiro mistério Eu quero te convidar A colocar aqui o seu filho A sua filha Se você é mãe Se você é pai Mesmo que o seu filho seja um bebê Já consagre o seu filho Sua filha Para Jesus Maria e José Já coloque este filho Nos braços de Maria Para que ela esteja cuidando Deste filho por você Em todos os momentos E principalmente naqueles Em que você não pode estar junto Mas Maria estará Então eu consagro aqui Com muito carinho A minha filha Ágata O meu filho Leão O Francisco Que é como um filho Os jovens do Jussave Os nossos afilhados E os nossos sobrinhos Olha por nossos jovens Pelos nossos filhos Mãezinha E eu convido você A se consagrar A Nossa Senhora A entregar para ela A sua vida Tudo o que você é Tudo o que você tem A sua alma As suas alegrias As suas tristezas Os seus problemas As suas feridas Entrega tudo para ela Coloque-se no colo de Maria E vamos juntos Rezar a consagração A Nossa Senhora Antes repita comigo Esta ejaculatória Sou toda tua Maria E tudo o que é meu Lhe pertence Sou todo teu Maria E tudo o que é meu Lhe pertence Sou todo teu Maria E tudo o que é meu Lhe pertence E nós vamos juntos Rezar a consagração Ó minha Senhora E também minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente toda a voz E em prova De minha devoção Para convosco Eu vos consagro Neste dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente Todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Guardai-me E defendei-me Como uma filha Como coisa E propriedade vossa Assim seja Amém E nós vamos cantar juntos Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei lesar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Terceiro mistério Nós contemplamos O Pentecostes A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos No cenáculo Sobre Maria E hoje Sobre cada um de nós Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Beato Carlo Acultes Rogai por nós Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Nós vamos Para o quarto mistério E neste quarto mistério Eu convido você A colocar aqui Nos comentários Deste vídeo Aliás eu falei chat A gente não tem chat Quando é gravado Mas coloca nos comentários Deste vídeo A sua cidade Onde você está rezando Agora esse terço A sua cidade O seu estado Nós vamos pedir Rezando o Salmo 91 Nós vamos pedir A proteção do Altíssimo Sobre a nossa casa O nosso lar A nossa família Os nossos vizinhos As pessoas Que convivem conosco No nosso trabalho Tantas pessoas Com as quais A gente se encontra Que Deus abençoe E proteja Cada uma dessas pessoas Até mesmo aquelas Que você não gosta Muito delas Que te irritam Que te provocam Olhe por elas Aliás Jesus nos pediu isso Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles Que vos perseguem A gente vai rezar Por elas também Peço aqui também Com todo carinho Pelo nosso Brasil Que tanto necessita De oração De proteção Pedimos pelo fim Desta pandemia No nosso país E no mundo Protege-nos Contra o coronavírus E todo tipo De doença Senhor Também colocamos aqui As pessoas Que estão rezando Conosco este terço E que não estão No Brasil Estão em outros países Muitas pessoas Rezam conosco Em outros lugares Do mundo Nós pedimos Por estes países Por estes lugares Por estas cidades Que estão rezando Conosco Que não estão No Brasil Estão fora do Brasil Nós vamos rezar juntos O Salmo 91 Tu que habitas Sob a proteção Do Altíssimo Que moras A sombra Do Onipotente Diz-se ao Senhor Sois meu refúgio Minha cidadela Meu Deus Em quem eu confio É Ele Quem te livrará Do laço Do caçador E da peste Te perniciosa Ele te poderá Com suas mãos Sob suas asas Encontrarás Refúgio Sua fidelidade Te será Um escudo De proteção Tu não temerás Os temores noturnos Nem a flecha Que voa A luz do dia Nem a peste Que se propaga Nas trevas Nem o mal Que graça Ao meio dia Caem mil homens A tua esquerda E dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Porém verás Com teus próprios olhos Contemplarás O castigo Dos pecadores Porque o Senhor É o teu refúgio Escolheste por asilo O Altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nenhum flagelo Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Em suas mãos Para que não tropeces Em alguma pedra Sobre serpente E víbora Andarás Calcarás Aos pés O leão E o dragão Pois que se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Pois conheces O meu nome Quando me invocar Eu o atenderei Na tribulação Estarei com ele Hei de livrá-lo E o cobrirei De glória Será favorecido De longos dias E eu lhe mostrarei A minha salvação Amém Quarto mistério Contemplamos A assunção De Nossa Senhora Aos céus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós São Francisco E Santa Clara Rogai por nós São Bento Rogai por nós Beato Carlo Coutes Rogai por nós Pelos nossos filhos Pelos nossos jovens Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso E agora nós vamos então Para o quinto mistério Neste quinto mistério Eu convido você A consagrar aqui Na No nosso terço E colocar aqui Nos comentários Deste vídeo A sua família O seu presente Mais precioso Que você recebeu Do Senhor A família É o nosso dom Não importa Se a sua família É de sangue Ou se a sua família É de espírito Porque eu sei Que tem pessoas Que você considera Da tua família Que não é do teu sangue Mas é uma família Para você Consagre agora Estas pessoas Estes presentes Preciosos Ao Senhor Aliás Eu quero também Te pedir um favor Você faz parte Da minha família espiritual Se você está aqui Rezando com a gente Este terço E não é inscrito Neste canal ainda Já clica Para se inscrever E se você Já é inscrito Convide outras pessoas Para estar conosco aqui Nestes projetos De oração O carisma Desse canal É oração diária É a gente Estar todos os dias Em contato Com o Senhor Com a palavra De Deus Diário espiritual Da fé O evangelho diário As lives De oração Então Convide Convide os seus amigos Os seus parentes O seu grupo Da igreja Fala assim Olha Vamos lá participar Do canal Da Patrícia Costa Reza comigo Para que a gente Possa estar unidos Numa corrente de oração Rezando todos os dias E nós vamos então Consagrar com carinho A nossa família Eu consagro Eu consagro aqui O meu esposo Júlio Os meus filhos A Agatha Eu consagro também O Francisco Consagro Consagro A alma do meu paizinho A minha mãozinha Meu irmão Meus cunhados Meus sobrinhos Meus afilhados Consagro também Meu sogro Minha sogra E a você Que faz parte Da minha família De oração Que mesmo não sendo Ao vivo Sendo gravado Você está aqui Rezando comigo Deus vê O teu coração Muito obrigado Por você estar aqui Muito obrigado Por estar aqui Todos os dias Em oração Conosco Fazendo parte Desta família espiritual Que tem crescido Cada dia mais Eu peço ao Senhor Que neste momento Olhe por você E pela sua família Dos presentes Que o Senhor Já te deu Tua família Um dos mais Importantes Tesouros Planos Valor De Deus E por mais Que difícil Estiver Nem penses Em desistir Não abandones A tua família Precisa De ti Crê na força Do amor Que tudo pode mudar Pode mudar Amo a tua família O amor vencerá Como foi feliz A santa família De Nazaré A tua família A tua família será Se tiver Vou amar Vou amar minha família Que nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Beato Carlo Coutes Rogai por nós São Patrício Rogai por nós Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante Ao vosso Agradecimento Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos Liberais Dignai-vos Agora e para sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Vos suplicar Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa salve A vós Pradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas E após A divogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Vão ver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Oração de São Bento A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Teus próprios venenos E nós vamos encerrar Com a oração Do nosso querido Beato Carla Coutes Encerrando Este terço Como nós Estamos fazendo aqui Neste mês de janeiro Com ele Janeiro com o Beato Carla Coutes E antes da gente Rezar a oração dele Quero falar para vocês A frase que nós vamos Meditar dele hoje Todos nascemos Originais Mas muitos de nós Morremos como Fotocópias Então que nós sejamos Aquilo que Deus Criou para que nós Fôssemos Não queira imitar Os outros Você pode ter Os bons exemplos Dos santos De Beato Carla Coutes De Santa Terezinha E de outros Tantos santos Maravilhosos Mas nós Somos originais Nós somos Únicos Diante do Senhor Deus tem uma Missão única Para você Para Patrícia Para cada um De nós E que nós Inspirados no Beato Carla Coutes Possamos realmente Buscar cumprir A missão Que Deus tem Para cada um De nós E nós Terminamos Rezando a oração Dele Ó Deus Nosso Pai Obrigado por nos Ter dado A Carlo Modelo de vida Para os jovens E mensagem De amor Para todos Tu o fizeste Se apaixonar Pelo teu filho Jesus Fazendo da Eucaristia A sua estrada Para o céu Tu deste Maria Como uma mãe Muito amada E tu fizeste Com que o Rosário Se tornaste Uma expressão De sua ternura Acolhei Sua oração Por nós Olhai Sobretudo Para os pobres A quem ele amou E ajudou Também a mim Concedei Através de sua intercessão A graça De que preciso Faça o seu pedido Ao Beato Carla Coutes E fazei com que a nossa alegria Seja completa Conduzindo Carla Entre os santos De sua igreja Para que seu sorriso Continue brilhando Para nós Para a glória Do seu nome Amém Beato Carla Coutes Rogai por nós E nós encerramos Este santo terço Em nome do Pai Filho Do Espírito Santo Amém Quero agradecer De coração A você Que veio aqui hoje Rezar conosco A você Que deixou Seu like A você Que compartilhou Com outras pessoas Este terço A você Que já faz parte Aqui Como um inscrito Deste canal Se não faz parte Ainda já se inscreva Durante esta semana Nós estaremos Então com os terços Gravados Não serão ao vivo Mas faz parte Eu estou agora Com a minha família Na nossa semana De férias É importante Uma semana A gente parar Até para estar Mais perto de Deus Para estar mais em silêncio Em oração Em recolhimento E também com a nossa família Que é a nossa missão Aqui né Então agradeço Sua paciência Durante esta semana Conto com você aqui Não deixe de rezar o terço E a gente se encontra E a gente se encontra Aqui amanhã No nosso terço Às 15 horas Temos o terço Da misericórdia Também gravado E às 19 horas O terço mariano Salve Maria E valei no São José Jesus Eu confio em vós E às 20 horas